Antes de gritar, é... Qual que é? Independência ou parte? Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy, eu sou a Edilane e esse é o albergue do teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Cidade do Sol. Essa peça é um teatro documentário que fala sobre o bairro de Heliópolis, aqui em São Paulo. A gente foi convidada pra assistir essa peça pela Thais Lira, que é uma das atrizes que compõe o grupo de teatro. E a gente conhece a Thais Lira há muito tempo. A gente se conheceu em um dos cursos de teatro que a gente fez lá no primeiro, lá no começo. E quando ela falou pra mim, ah, então tenta ir lá pra vocês comentarem no canal de vocês, eu falei assim, tá bom, a gente vai. Mas se a gente não gostar, a gente não fala sobre. Então, você já imagina... Então, você já imagina que foi tipo assim, ah, tá, então vem, né, vamos ver que você vai gostar. Então, já que a gente tá falando sobre, você já sabe, né, que a gente gostou. Fica a dica. E essa peça acabou sendo uma homenagem ao bairro. É um bairro periférico e é um bairro que tem muitas histórias, como a maioria dos bairros. Só que a gente acaba não valorizando. Então, essa peça foi pra valorizar cada história, cada luta, cada conquista. E essa peça foi contemplada pelo Fomento à Cultura da Periferia. O que foi uma sacada brilhante do prefeito pra que a gente consiga ter peças boas na região periférica da cidade, não só no centro. A peça não só relata a história do bairro de Heliópolis. Como a peça se passa no céu Heliópolis e ela é itinerante. Então, em cada momento em que a gente vai andando pela peça, existe um simbolismo e existe uma história que ali é contada. E é legal que, assim, muitas das pessoas que foram assistir são pessoas do bairro. Eles vão conhecendo a própria história e vão conhecendo o céu. Apesar de muitos já irem ao céu, teve um momento que a pessoa falou assim Nossa, eu não conhecia esse espaço. Que legal, eu não sabia que tinha isso aqui. Então, é interessante ter uma vivência nova até pras pessoas que já conhecem o espaço. No início da peça, a gente tá num espaço que é como se fosse pra piquenique. Com umas mesinhas, alguma coisa assim. E eles utilizam esse espaço pra nos introduzir a peça. A partir daí, a gente vai pra frente de uma árvore. Que eles perguntam pra gente se a gente acha que aquela é a árvore das lágrimas. Que é uma árvore bicentenária que tem no bairro de Heliópolis. Inclusive, foi a árvore que Dom Pedro sentou ali pra curtir uma sombrinha antes de proclamar a independência do Brasil. Então, a gente vai pra frente de uma árvore que tem um aspecto de lágrimas, né? E a gente ali tem um relato de uma moradora que é a guardiã dessa árvore. Que não é aquela que apenas simboliza. Mas ela conta tudo que ela já passou pra guardar aquela árvore do progresso, né? De tudo que queria tirá-la dali. E essa série é bem bacana. Além de ser uma peça documentário, ela acaba sendo um musical também. Que é uma peça que tem muita música. E são músicas autorais que complementam a história. Então, você vai ouvindo a música, vai prestando atenção na letra. Fala, nossa, aconteceu isso. Que legal. Foi bem elaborada as músicas e a sonoplastia como um todo. A sonoplastia é feita ao vivo. Juntamente com a musicista Mika Matos. Que fica acompanhando a peça em todo o percurso dela. Logo depois que a gente passa por essa árvore que nos introduz aí na peça. A gente tem uma cena bastante legal também. Que é quando as mulheres do teatro, as atrizes, elas invadem um jogo de futebol que realmente estava acontecendo na quadra. Muita coragem. Você imagineu? Vai, vai dar mais um pouco, meu Deus. E aí elas pedem pros meninos esperarem um pouco. E ali segue a cena. E a cena, ela é um ícone feminista. Porque a gente ainda vê o futebol como sendo alguma coisa muito masculina. E naquele momento, naquela quadra necessariamente, só tinha meninos. Tanto jogando quanto assistindo o jogo. E invadem mulheres, tomam conta daquele espaço. E ainda assim, elas fazem uma cena toda feminina e feminista. Porque elas botam pra correr o grileiro. Que é interpretado por um dos atores, o Wallace Borges. Além de ser uma cena extremamente feminista. É uma cena de resistência. Que tem até um discurso de resistência sobre as mulheres. E sobre o quanto que elas foram importantes na construção também do bairro. Porque toda peça, ela é voltada pra isso. Então, tem alguns momentos em que ela transborda o bairro. Mas ela é basicamente falando sobre o bairro. E não fica amassante. Porque é uma história que o bairro faz parte da nossa cidade. E a cidade faz parte do nosso país. E a gente quer saber. Quer saber o que se trata. Qual é a nossa história. O que a gente tem ali. Além das músicas ser autorais. O texto é autoral. Então, eles foram pesquisar com... Eles mesmos foram pesquisar os personagens. Foram estudar a história de cada um. Personagens reais. Aquele que a gente conhece mesmo. Contato mesmo. Não muito distante da gente. Então, a peça fica muito mais próxima. Muito mais vívida pra gente. A peça, ela tem duas horas de duração. E aí, você não sente muito. Por quê? Você tá andando e tá interagindo o tempo inteiro ali com os atores. Eu não vou narrar cena por cena pra vocês. Porque senão ficaria muito longo o vídeo. Mas assim que a gente sai da quadra. A gente entra no metrô. E... No metrô. Durante a peça. E aí, a gente vai interagindo. Então, tem essa interação público-atores. E torna a peça muito dinâmica. A gente não sente o tempo passar. E a história ali é contada constantemente. Uma cena que me chamou bastante atenção. Foi a cena que contou o feminicídio acontecido em 1999. Estudante daquela... Que antes era uma escola estadual apenas. Não era um céu. Estudante daquela escola. Que ela morreu aos 15 anos. Vítima de cinco tiros. E essa cena ficou bem bonita. Porque apesar dela ser extremamente triste. Ela tinha um toque bastante feminino. E de realidade crua. Eles jogaram alguns bonequinhos ali. Que simbolizavam mulheres mortas. E ia contando as mulheres mortas. Bem triste. Mas muito bonito ficou. E ainda nessa cena do feminicídio. A gente tinha levado a olhar para um outro ângulo. A cena. E quando a gente estava na parte de cima. A gente vê as atrizes da peça. Com uma roupa. Que tem tiros. Os cinco tiros da Leandra. E os girassóis. Nesses tiros. Eu falei. É uma peça muito bonita. Né? Toda simbolizada. E toda pautada no que aconteceu. E ainda assim. Que joga a verdade na tua cara. De uma forma crua. Eu tenho muita atenção aos detalhes. Que é uma peça que pode ser assistida várias vezes. Para você ter a observação de cada detalhe mesmo. Que eles colocaram ali com muito cuidado. Saindo dali. A gente vai para um outro ato. Que é a parte do germinar. Então a gente vai conhecer a história de uma das moradoras. Que tem justamente na frente da casa dela. Uma fossa. E aí conta mais ou menos como que é essa história. Vocês vão assistir. Vocês vão conhecer melhor. Mas aí a gente fica ouvindo. Falando que lá em Eleópolis. Antigamente tinha muitas minas. E aí a gente vai ouvindo um barulhinho de água. Coincidentemente. Cara, calma. Que barulhinho de água é esse? Aí a gente descobre. Que a parte de trás. Que é onde a gente vai fazer a próxima cena. É a área das piscinas do céu. E o pessoal da contra-regra aqui fez. Mas brilhantemente e sem eles essa peça não seria possível. Eles estavam colocando a água para fazer parte da sonoplastia também. Mais uma vez a sonoplastia ao vivo aí. Além de falar sobre o bairro de Eleópolis. Eles focam bastante no céu que nós estávamos ali assistindo. O céu Eleópolis. Que é uma conquista dos professores. Que com base em uma violência que aconteceu. Eles tiveram essa iniciativa. E lutaram junto com a comunidade para conquistar. Então é um lugar de resistência. Um lugar de cultura. E um lugar para a comunidade habitar mesmo. Estar ali. Ocupar no final de semana. E acaba contando essa história também. No ato 6 é o ato concreto. E aí tem um momento em que um dos atores fala assim. E tudo petrifica. Quando ele fala isso. Você percebe que está ali daquele lado ali. Está ali. Passando outros atores. E eles param. E todo mundo fica paradinho assim. Quieto. Por alguns minutos. E aí quando ele volta a falar. Tudo volta ao normal. Como eu falei. Essa peça é cheia de detalhes. E cheia de coisas. Tanto que eu não parava de escrever. Estava assim. Tipo. Ai. Você não pode esquecer. Você não pode esquecer. Você não pode esquecer. Eu acho que eu nunca escrevi tanto em peça. Essa também foi uma das peças mais longas. Que a gente já assistiu. E eu nunca escrevi tanto antes. Porque tinha muito detalhe. E chamava atenção. E a direção foi brilhante. Da Carolina Angrizani. Porque ela se ateve. E se demorou nos detalhes. Você percebe que nada passou batido. Tudo foi muito pensado. Tudo foi muito planejado. E muito bem executado pelos atores. Além da direção. Tem assistente de direção. Que foi pelo ator. Que é o ator que interpretou também ali. O Alice Borges. Então os dois. A equipe. E toda a produção. Tudo que foi feito ali. Foi impecável mesmo. O ato 7. Eu denominei de Mar de Mulheres. Eu não lembro qual que era o nome real. Tá? Porque pra mim ficou muito vívido. Muito marcante. Essa cena. E esse ato. Quando várias mulheres. Fazem parte de um mar. E tem ali três. Das atrizes que faz. A representação. Do que seria Iemanjá. Ou alguma dessas entidades divinas aí. Que eu não conheço muito. Infelizmente. Mas é alguma coisa assim. Que lembrou a isso. A gente é separado dos homens. Então as mulheres entram num galpão. E os homens ficam do lado de fora. O que acontece com os homens? A gente fica sem saber. E os homens ficam sem saber. O que acontece com as mulheres. A gente vai deixar essa surpresinha aí. É. Vai com coleguinha. E pergunta. Pergunta pra ele depois. Leva um homem. Leva uma amiguinha. Pronto. Combinado assim. Vamos juntinhos. E é uma cena também bastante legal. Que tem uma vivência legal. Pras mulheres. Que a gente pode falar da gente. E a gente não vai detalhar muito. Justamente pra ficar esse gostinho. De que eu quero saber o que acontece. E assim que a gente sai. Recebida por um outro discurso. Falando sobre. Como que os homens nos calaram. Ou o que que nos fizeram perder a luz. Em algum momento. E a gente tira junto com as outras mulheres. A mordaça. Simbola de um mural que tem justamente ali naquele espaço. Com várias mulheres que fizeram a diferença. Ato oito. Resistência. É nesse momento desenhado uma casa no chão. Com giz. Como a gente fazia quando a gente era criança. Sabe? Mas aí tem todos os detalhes. Tem o quarto. Tem a cama. Tem o banheiro. Tem a porta. Nós somos convidados a entrar nessa casa. E a gente é impelido a entrar pela porta. E não pisar na cama. E não sentar assim. E não pisar no fogão. É tudo assim. Nos traz uma realidade. E força a nossa imaginação. Então principalmente as crianças. Maravilhoso. Melhor público. Que elas são muito... Elas entram com tudo assim na imaginação. Então teve um momento em que tinha uma cama. E aí uma criança pisou na cama. Aí até foi o Wallace mesmo. Que falou assim. Ai, você pisou na minha cama. Sujou todo o lençol. Aí a criança. Ai meu Deus. Aí foi lá e ficou fora. Ou sentou na cama. Foi maravilhosa essa cena. Porque mexeu com o lúdico. E mexeu com a nossa imaginação. E as crianças são um complemento incrível pra essa peça também. Não façam uma peça se não tiverem crianças. Não façam. Contratam as crianças. Bicada. E foi uma cena que nos chamou mais atenção. Por esse lado da imaginação. E dá interação mais uma vez com o público. E nesse momento também tem um áudio. Num gravadorzinho assim. Uma produção de áudio. Que vai contando a história. E essa história é muito emocionante. É uma história de uma pessoa do Nordeste. E como nós somos a maioria. Temos uma família ali no Nordeste. Acaba tendo um toque a mais pra gente. O ato 9 é o ato final. E é o ato denominado girassol. Ele tem um elemento muito maravilhoso. Espetacular. Que eu nem vou falar. Porque é uma... Um presente. Tipo assim, ó. Obrigada por terem vindo. Tomem aqui esse presente. Então vocês... Não vou falar muito a respeito. Mas vocês, atores e produção. Vocês que fizeram essa peça. Saiba que foi uma coisa muito emocionante. Que foi surpreendente. Foi tipo... Tô chocada. Até agora, inclusive. Curtimos bastante. Então tem algumas considerações sobre essa peça. Primeiro. Quando a Thais Lira me convidou. E falou que era em helióculos. Eu fiz. Ok. Só que não. Aí eu fiquei pensando. Caraca, mano. A gente só faz peça em lugares muito acessíveis. Em lugares centrais. Em lugares XYZ. Falei. Não. Vamos dar uma chance. Aí cortamos com a neném. Vamos dar uma chance. Vamos. Vamos lá. Porque teatro não acontece só no centro. Graças a Deus. Tá acontecendo na periferia. E a gente tem que chegar a esse pessoal também. E surpreendentemente. Foi super fácil de chegar. Super rápido de chegar. A condução é ótima pra lá. O ônibus para na frente do céu. Você nem tem que ficar pesquisando. Procurando nada. Chegou lá. Virou. Chegou. Acabou. Não tem nem... Nem é difícil de chegar. Fala. Heliópolis. É um nome que tá tão no nosso imaginário. Como coisa negativa. Como lugar longe. Tal, tal. Coisa que a mídia faz, né? Aí ele até tem um jeitinho de nos colocar contra alguns lugares. Contra algumas coisas, né? Eu tenho um amigo do Rio de Janeiro que fala que São Paulo sempre é mal visto por Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro a gente sabe muito bem aqui em São Paulo. Como que o noticiário chega pra gente. Só é morte, né? Tiro, porrada e bomba. Aquela coisa toda. Então sempre tem um jeitinho de colocar uma coisa contra a outra e no final quando a gente vai ver não é nada disso. E a peça, além do mais, desmistifica completamente essa história de violência. Gente, violência realmente existe em qualquer lugar. E a gente tem gente boa, muito boa. E graças a Deus temos mais gente boa do que gente violenta. Graças a Deus, em qualquer lugar. Porque senão, né? Já teríamos sido tomados pela barbárie. Apesar do nosso presidente ser um bárbaro, a gente ainda não foi tomado pela barbárie. E parabéns, gente. Parabéns por terem feito esse espetáculo. Parabéns pela iniciativa. Por todos os que participaram. Não dá pra citar o nome de todo mundo. Vai ficar na ficha técnica aqui. Mas vocês foram brilhantes em cada detalhe. Parabéns mesmo. Como a gente falou, o texto foi uma criação coletiva. A pesquisa também foi feita por várias pessoas do grupo. Então, a gente percebeu que é um trabalho intenso e principalmente coletivo. Todos estiveram ali em muitos momentos no cenário. O figurino também foi muito bacana. Porque o figurino era funcional. E ele era divertido também. E o figurino foi feito pelo Josué Laranjeira e Alessandra Bera. Vocês estão de parabéns também. Essa peça é uma peça que realmente a gente vê todo mundo em todos os detalhes. Todos ficaram muito destacados. Cada detalhe fez diferença. E foi incrível. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Tudo arroba albergo 72. Como a gente sempre fala por aqui. Vão teatro! Tchau! 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 Tchau!